Oi gente, não se assuste, olha o meu nariz como tá inchado, a minha voz. Eu dei uma adoecidazinha esses dias, não tava muito bem de cabeça, de coração, como vocês já sabem. Nem de nada, mas com Deus, sempre. E aí eu vou tirar esses dias agora, toda hora eu fico voltando pra dar justificativa a vocês e vocês me conhecem como ninguém. Então, não tô legal, não tô 100%, daqui a pouco vou ficar como prometido. Semana que vem a barra acontece, a barra vai acontecer cheia de felicidades e personagens novos, mas agora eu vou tirar um tempo pra mim, porque eu não estou 100% e não quero ficar voltando aqui todos os dias. Então, quem me ama de verdade vai ter paciência de esperar. Na verdade, eu não estou 100%, faz muitos meses, mas teria isso aqui, sabe, eu tô num... Teria isso aqui por nada, na verdade, só pra vocês não estrenarem a cara feia. Bom, moral da história, eu vou tirar esses dias pra ficar tranquilo, pra me recuperar, pra ficar 100%, e aí a gente volta com tudo, certo? Que Deus abençoe, amo muito vocês. Tô quietinho pra onde eu sempre fujo, quando eu tô precisando ficar com a cabeça no lugar. E de todo meu coração, não precisa ficar especulando porque eu não tô legal, porque eu não tô bem, isso aqui, eu nem tudo quero dividir com vocês, já tem peso demais aí que vocês têm que carregar das coisas, dos problemas de vocês. Então, pra não tá voltando toda hora, ah, volto já, volto já, volto já. Quando eu voltar, vai ser 100%, com muita disposição, muita alegria, muita felicidade, sem tá fingindo que está bem, pra deixar vocês bem aqui, entregando um conteúdo que não tem a qualidade que eu gosto de trazer. Então, boa semana. Outra coisa muito importante que eu queria ter a compreensão de vocês, é que toda vez que eu preciso me ausentar de fato por algum motivo de saúde, eu não quero dizer, muitos de vocês ficam achando é porque, ah, não, já tá rico, aí relaciona sempre tudo a dinheiro. E não, nem tudo é isso, gente. Sabe? Dinheiro é bom, dinheiro é maravilhoso, mudou a minha vida, mudou vários aspectos, mas tem coisa que o dinheiro não muda. A gente adoece, a gente entristece, a gente fica mal. Eu tenho síndrome de pânico há muitos anos já, não fico falando toda hora pra vocês isso. A minha mente, descansei meu coração, conversei com Deus, então a ganância por fazer conteúdo, fazer conteúdo, pras pessoas sempre imaginarem que eu era um robô e tava sempre bem. Hoje não, hoje, oito anos mais velho, eu já entendo que eu preciso dar uma pausazinha, mas volto. Que Deus abençoe muito, obrigado pela paciência. Então, quando eu voltar vai ser direto pra casa da Barra, pra fazer vocês sorrirem 24 horas, como é sempre, tá? Então é isso. Tô gripado, tô catado.